Corredores mal-assombrados, corredores mal-assombrados, a gente tá no meio da casa mal-assombrada, mansão mal-assombrada, a gente foi pra Disney, fomos pra Disney, o parque mais legal da Disney, tem Piratas do Caribe, muita gente gosta do Piratas do Caribe, teve vários filmes, esse teve é o terceiro, chegamos no terceiro filme do parque, do parque inventado lá, a casa mal-assombrada, mansão mal-assombrada do seu Walt Disney. Em 2003, seu Ed Murphy, corredor de imóveis, quis vender essa casa, esse casarão mal-assombrado aqui. Em 2021, os Muppets foram pra lá, em pleno Halloween os Muppets foram pra lá, mas agora, dona Rosário Dawson, Rosário Dawson comprou essa casa junto com o filhinho dela, e estão assombrados na casa, vamos chamá-la, seu Laquif Stenfield, Laquif Stenfield é fotógrafo, fotógrafo de paranormal, junto com o seu William Wilson, eu sou padre, pra exorcizar a casa, até o Danny DeVito, chamo o Danny DeVito especialista em fantasma, e eles vão pra lá pra tirar os fantasmas da casa. Olha, eu gosto da história, eu gosto do parque, a história do Ed Murphy, tem o casamento, na história do Muppets, em 2021, tem o casamento, tem a casa de espelhos ali dentro, esse filme não traz bem o casamento pra gente, não tem o casamento, não tem fantasma querendo casar. Se for lá no parque, tem o fantasma, o fantasma quer pegar alguém vivo e quer casar com ele. Nessa história não tem, não tem. Eu fiquei meio chateado por causa dela, fiquei bastante chateado porque não tem o casamento. Tem o baile dos fantasmas, o baile dos fantasmas é legal. As cabecinhas cantantes, as cabecinhas cantantes aparecem um pouquinho, parece até o filme dos Muppets, que as cabecinhas apareceram rapidinho, e falaram que acabou o orçamento, não tinha um orçamento pra aparecer mais as cabecinhas. Dona Iona Ryder aparece rapidinho, seu geradileto é o vilão, seu geradileto é o fantasma da cartola, o fantarmão da cartola é o vilão nessa história. Nem aparece direito, nem aparece nem a voz, não tem musical. Eu achei, assim, complicado, porque se você for lá na Disney, você entrar no parque, ele tem em Orlando, tem na Flórida, tem em Los Angeles, a história é sempre a mesma. Entrou lá, a cigana vai falar contigo, a bola de cristal da Madame Leota vai falar contigo. Tem uma maldição nessa casa, tem um grande mal, tem um ficar preso aqui dentro dessa mansão. Isso tem. Jamie Lee Curtis aparece ali dentro da bola de cristal. O filme do Eddie Murphy era a Jamie Fertilli. Jamie Fertilli, a noiva do Chuck, ela que é a cigana da história. No dos Muppets é a Pig, a Pig que tá dentro da bola de cristal. É clássico isso, clássico do parque. Entrou lá, a cigana vai falar da maldição pra você. Depois tem o baile dos fantasmas e tem o casamento. Um fantasma quer casar. Nessa história não tem, não. O seu Géria de Leto é o fantasma malvadão que prende os fantasmas ali dentro. Ele precisa de mais um fantasma, tem 999. De cabeça pra baixo é o 666. 999 fantasmas ali dentro. Quer pegar mais um pra chegar no grande poder. Olha, eu acho que tem muito draminha nesse filme novo. Esse filme novo, ele acaba pegando um pouco demais no drama. O Lakif. Lakif, eu gosto do ator. Lakif Stamfield. Lakif Stamfield. Ele tava em Judas e o Messias Negro. Tava em Corra. Ele é bom ator. E ele dá o drama dessa história. Ele perdeu a mulher dele. Ele é físico. A história é meio louca, né? O cara formado em física inventou uma câmera quântica que pode tirar fotos do sobrenatural. E a mulher dele morreu e a vida dele decaiu. E aí ele vai lá pra casa. Todo mundo que entra na casa fica preso ali dentro. Não pode ir embora. Se for embora, os fantasmas perseguem você. Então, a galera vai entrando lá e os fantasmas depois vão te perseguindo. Isso torna o engraçado da história. Mas o arco do Lakif acaba sendo um pouco de drama demais. Um pouco dramático demais. O Rosário Dalso tá linda. Tá lindona. Ela e o filhinho dela são a parte principal. É o polo principal da casa ali. E o Ian Wilson é engraçado. O Ian Wilson é engraçadão. É o padre falando baixinho, né? Aquele sempre falando baixinho. A Jamie Lee Curtis aparece rapidinho. Madame Eliota ali dentro da bola de cristal. E eu achava a Jamie Lee Curtis mais maneira. Achava a Pig mais maneira dentro da bola de cristal. Seu Danny DeVito. Seu Danny DeVito dá a brotada lá do especialista dos fantasmas. Especialista é um dos fantasmas. Mas bem Danny DeVito, né? Bem afetadão. Bem correria. Bem exporrento como Danny DeVito. O filme. O filme é dirigido por Justin Simien. Justin Simien. Justin Simien. Ele fez Cara Gente Branca. Tanto a série como o filme. E Bad Hair. Bad Hair é um filme de terror bem interessante. Eu gosto bastante de Bad Hair. Salão de beleza mal assombrado, né? Aqui ele traz a direção pra essa mansão mal assombrada. Cara, eu gosto da história. A história é maneira. Os fantasmas ali dentro. Eles fazem baile ali dentro. Só que o arco aqui. Ele pega mais pelo visual. O visual é mais bacana do que o filme do Ed Murphy. Os efeitos. A casa se revirando. Abrindo portas. As escadas mudando de lugar ali dentro. Mas ele acaba que ele é muito longo. Ele é longo demais. E segura muito no drama. Ou seja, eu ainda aconselho o filme do Muppets. Mansão mal assombrado. Os corredores mal assombrados. E os Muppets tocando o horror lá dentro. Com mais musical. Se você for no parque da Disney. Os fantasmas cantam pra você. Tem o baile ali dentro. Tem os espelhos. Os espelhos que você olha no espelho. Fazem você ficar velho. Aqui não tem muito. O seu Larkyfe olha no espelho. Ele fica com cara de fantasma ali. Igual o seu Ed Murphy ficou. Olha, é legal. Eu gostei. Ele é bacana. Mas não é tão bom. Talvez até o do Ed Murphy. Que muita gente reclamou seja melhor. O do Muppets. Que tá na Disney. Com certeza é melhor. Mansão mal assombrada. Tá indo pro cinema. Mas logo, 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 logo vai estar na Disney. Fácil, fácil. Vai estar na Disney pra vocês assistirem. Talvez não valha o ingresso de vocês. Com tanta coisa pra assistir, né? Nós temos Barbie. Tem o Oppenheimer estreando na mesma época. Mas a Disney trouxe. Trouxe a mansão mal assombrada. Que nunca virou franquia, né? Piratas do Caribe virou franquia. Seu Johnny Depp não quer fazer mais. Mansão assombrada. Podia virar. Podia virar uma boa franquia nessa história. Porque nesse filme aqui. No Ed Murphy eles expulsaram os fantasmas. Mandaram embora. Resolveu o seu problema. Aqui os fantasmas ficaram lá. Ficaram na casa curtindo. Curtindo lá com os moradores. Curtindo lá com o Rosário Dawson. Com o Danny DeVito. Lá aqui ficou lá dentro. Madame Eliota volta pra bola de cristal. Ou seja, virou uma grande atração. No filme do Muppets também é assim. Os Muppets vão embora. Conseguem solucionar ali dentro. Mas os fantasmas ficam lá na casa. Vale a visita de vocês. Não, mas vale. Vale a visita de vocês. Se forem na Disney. Primeira coisa. Primeiro ingressinho que vocês compram, cara. É a mansão mal assombrada. Vai olhar no espelho. Vai ficar velho. Vai ver a bola de cristal. Vai ver o baile dos fantasmas. E o fantasma pode querer casar contigo lá dentro. Infelizmente esse filme não tem casamento. Tinha que ter um casamento bonitão. Eu gostei. Rosário Dawson tá bonita. Lakif bem dramático. Ele é bom ator. Chora bem na história. Filme pouco longo demais. Faltam alguns elementos legais do parque. Ele desenrola bem no CGI. Desenrola bem a aparição dos fantasmas. Os efeitos ali dentro. Ele até te assusta mais. Te assusta mais do que o seu Ed Muff. Te assusta mais do que o Muppets também. Mas meio mais ou menos. Meio mais ou menos. Pode acabar não tendo uma nota muito boa. Talvez caia nos cinco e pouco. Nos seis e pouco a nota desse filme. Yona Ryder aparece rapidinho. É rapidinho do Yona Ryder. Oil Wilson de padre, meu amigo. Oil Wilson de padre é a parada na história. Eu queria ver o nome do garotinho. Não tô achando o nome do garotinho pra vocês. De Emily Curtis, Madame Liotta. A primeira coisa quando você entra ali. A bola de cristal e a Madame Liotta falando. Esses corredores aqui, meu amigo, são mal assombrados. Fãzinho, fãzinho, eu sou o Lex. Quer conversar de mansão mal assombrada? Terror é a prata da casa com a gente. Terror é sempre prata da casa com a gente. Quer falar de mansão mal assombrada? Quer uma consulta com a cigana? Tem outra cigana nessa história. Tem outra cigana. Tu falou o nome da outra cigana. Tiffany Hedges. Tiffany Hedges faz outra cigana. Tem até duas. Fazem lá a sessão espírita. Trazem os fantasmas pra conversar. Sugere edileto de cartolão. Pantamão de cartola. É isso, por exemplo. Eu sou o Lex, querendo falar de terror. Querendo falar de corredores mal assombrados. Comenta aqui, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Faz uma consulta espiritual com a gente. Faz uma consulta. A gente traz seus entes queridos que já se foram de volta. Traz você pra essa mansão. Pra esse baile maneiro da mansão. Beijo, 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 fãzinho. Vem assistir. Vale mais do que Barbie. Vale mais do que Oppenheimer. Acho que vale o ingresso de vocês. Mansão mal assombrada. Beijo, 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 beijo.